Música Fazer trocas simples, como deixar de tomar de leite de vaca por algum leite vegetal É trocar o chocolate em pó por cacau, ou alfarroba, vírgula são algumas atitudes, que melhoram a qualidade de vida, e evitam o surgimento de doenças como colesterol alto e diabetes Música Mas além disso, esse tipo de TROCAPODE é ser útil, para ter uma vida longa, vírgula saudável e magra Música O leite de vaca, é rico em gordura e muitas pessoas tem dificuldade em digerir a lactose, tornando-se INTOLERANTS Por isso uma ótima opção, é substituir pelo leite de arroz, leite de AM e assento circunflexo NDO ou leite de aveia, que você pode comprar pronto no supermercado ou fazer em casa Música Como fazer? Ferver um litro de água, e depois adicionar uma xícara de arroz e deixar uma hora em fogo baixo com panela tampada Música O chocolate em pó, é rico em açúcar, sendo uma má opção especialmente, para quem está de dieta ou tem diabetes Música Mas se você pode trocar o chocolate em pó, é o ovo ou maltinho, ou PL alfa arroba, que também é se ativo a excelentes substitutos do chocolate Que tem outras propriedades nutricionais e MPORTA NTE, não tem cafeína Música Além de ISSO, ninguém vai notar a diferença, e você aumenta a VAR e EDADE da alimentação Música EODEM ser usados em toda receita que originalmente leva chocolate, sem perder a cor, ou o sabor Música As ervilhas e o milho em lata, podem facilmente ser trocados pelas ervilhas e milho congelados Música Nos enlatados, tem sempre água e sal, para manter a conserva em bom estado.POR Isso, uma boa opção é preferir sempre, os que vêm em embalagens congeladas, ou então fazer seus próprios alimentos congelados Música Mas nem tudo pode ser congelado em casa, veja como congelar os alimentos sem perder os nutrientes Música E os recipientes de plástico podem conter substâncias cancerígenas, como o BPA E a melhor forma de reduzir este risco, é trocando todos os que você tenha em casa, por recipientes de vidro, ou com indicação que não possui essa substância na sua fabricação Música Além disso os deia vidro, são mais fáceis de limpar, não ficam manchados, não ainda podem ser usados para servir a mesa Música Saiba R.S.O.N.H.E.C.E.R. se os recipientes de plástico, que você tem em C.A.A.S. fazem mal à saúde As frutas orgânicas são mais caras, mas a saúde não tem preço, apesar de não serem tão bonitas aos olhos, são muito mais saudáveis e cheias de nutrientes Música A massa da lasanha, que compramos no supermercado, pode ser substituída por fatias de abobrinha, que além de S.E.R. uma opção menos calórica, é acento agudo muito mais saudável Música Se você não gosta de abobrinha, ou se ainda não tem coragem de trocar a lasanha tradicional por uma de legumes, vá trocando aos poucos Música Você pode fazer uma lasanha colocando uma camada de massa comum, e na camada seguinte, colocar a abobrinha fatiada Para ir se habituando ao sabor Música Este é um clássico, mas praticamente todo alimento, que é fofrito pode ser assado, sem perder o sabor Música Por isso, opiate pelos grelhados, feitos na chapa com pequena quantidade de azeite, ou mesmo um pouquinho de água ou coloque tudo no forno Música 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 No Brasil, a quantidade média de consumo de azeite, ou mesmo um pouquinho de água ou coloque tudo no forno O cenário de sal, é mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e por isso todos, precisam diminuir o consumo de sal, para evitar problemas cardíacos no futuro Música Como fazer? Coloque num recipiente de vidro 10 gramas de 2 pontos alecrim, manjericão, orégano, salsinha e 100 gramas de sal Música Os temperos prontos que encontramos no supermercado são práticos e saborosos, mas estão cheios de toxinas que prejudicam qualquer dieta Música Música Eles são ricos em sódio, e por isso favorecem a retenção de líquidos, e por isso são especialmente perigosos, para quem tem pressão alta ou sofre com inchaços Música Como fazer 2 pontos corte cebola, tomate, pimentão, alho e o s e a salsa e cebolinho para conseguir mais sabor E levem tudo ao fogo baixo,de e xando a ferver Música Depois de pronto, distribua em forminhas de gelo e congele. É muito mais barato e saudável fazer em C.A.S.A.A. chips de batata doce, de maçã ou de pera Música Não perre S e S a comprar salgadinhos de pacote e batata frita cheias de gordura e sal no supermercado Se você pode fazer receitas deliciosas e saudáveis, ricas em vitaminas que vão ajudar seu corpo a funcionar sempre bem E ainda vai economizar algumas calorias, e consumir menos gordura Música 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 Música